Olá galera, boa no nosso canal? Tudo bem com vocês pessoal? Me encontro aqui no distrito de Logradouro, cidade de Cacimba de Dentro Estou aqui na construção do campo de futebol Depois eu acho que bem uns três meses que eu não venho aqui Carlita Vamos dar uma passada, mostrar para vocês como está O andamento aqui Já vai deixando o like maroto para nós e vai se inscrevendo aí no canal se você é novo É galera A gente veio gravar aqui o forró da melhor idade ali na praça Uma localidade que tem por ali Enfrente a praça Praça pública aqui do distrito O vídeozão top está aí, confere, fica à vontade Olha o posto dos irmãos ali, logo na chegada O campo está sendo construído logo na chegada aqui do Logradouro Esse paredão azul ali é um quadro de futebol E assim vamos registrando demais para vocês Olha só Galera que não conhece o canal ainda, vasculha, fica à vontade Gravamos as coisas de Cacimba de Dentro Eventos, obras Uma volta pelas ruas Caso você não conhece o canal ainda, vasculha, pessoal Fica à vontade Você que está lá fora quer matar a saudade da nossa Cacimba de Dentro O canal é adequado para você, meu filho Agora galera, o espaço aqui é grande, viu Olha Deixa eu dar um giro aqui para vocês Acredito que aqui na frente será Camarote Vamos ver se a gente consegue É uma imagem aqui para vocês Esse portão aqui Algumas salas aqui Inclusive estão com portas Mostrando aqui para vocês, pessoal Dá uma volta aqui por trás O solzinho ainda está Batendo, viu Se aproxima das 5 horas Acho que são 4 horas e 50 minutos Por aí O campo de futebol Um dos maiores da região Sendo construído aqui no nosso distrito Logradouro Cidade Cacimba de Dentro Chega da Uero Olha que imagem perfeita Está aqui de cima Vixe Maria Coisa boa, viu Rapaz, eu estou aqui Já relaxei Só esse segundinho que eu passei aqui Já Deu para dar uma pensada na vida Umas refrescadas na mente Olha a pista ali Dá o zoom aqui E aí galera, o que vocês acharam da construção aqui Desse campo no nosso distrito Logradouro Deixa Sua opinião aí nos comentários Fique à vontade para comentar também Deixa aquele like Compartilha nossos vídeos Para Algum amigo de vocês aí Manda eles também compartilhar A família aumentando aos poucos Eu falo aos poucos Mas com a ajuda de vocês Será bem mais rápido Acho que o Logradouro fica Acho que uns 15 quilômetros Da nossa cidade Cacimba Ou não Fica mais um pouco Valeu galera Assim eu vou encerrando esse vídeo Para que você tenha gostado Não esquece Tamo junto Vamos dar uma volta aqui pelas ruas Do Logradouro Depois de um tempo Que a gente Não habita por aqui Tem uns dois meses E uns três meses Que eu atualizo vocês aqui Tamo junto Tamo junto É nóis